A hamburgueria do sujinho conta com várias opções de petisco. Experimenta em pedir a porção de batata. Ela vem acompanhada com duas opções de molho e o preço é muito bom. Esse daqui é um hamburguer de salmão e é um diferencial. Eu tô tomando aqui um milkshake de Nutella. Ele é super consistente e vem muita Nutella. É muito gostoso.